Opa galera, beleza? Mas de novo, com a missão aqui hoje, é que esse armário vai subir mais pra cima, que aqui, aquela máquina, que essa máquina aqui vai sair e vai tomar nova, só que ela não vai ficar aqui, ó. A máquina vai ficar aqui agora. Então aqui vamos instalar a instalação da máquina de lavar roupa e subir o armário. Então aqui nós vamos, eu vou correr atrás de uma torneira, e ali já tem um ponto de esgoto, então mais ou menos o problema vai passar aqui, ó. A máquina tá ali. Então aqui a missão, instalar a máquina de lavar e subir esse armário, beleza? Estou mostrando aqui. Olha, então, lá, subir o armário, que a máquina fica aqui pra tampa poder abrir. Por isso tinha que subir esse armário. Então vamos recolocar a porta, tá? Que eu tiro a porta pra ficar mais leve. Vamos recolocar a porta e depois vamos partir pra máquina aqui. A máquina não passa aqui. Vou ter que vir, vamos dar a volta aqui pra poder passar aqui, ó. Eita, nada. Vamos lá. Consegui trazer a máquina, beleza? Agora, aquela sai. Já, já vou correr atrás dessa torneira aqui, tem que instalar com torneira. Ó, essa aqui tava direta, mas não é bom não, tá direto, tem que estar com uma torneira. Ó, galera. Então, lá, buscamos uma torneirinha. Aqui vai ser a mais curta possível. A máquina fica o mais encostada possível. Pra não atrapalhar tanto, é o que é a passagem. Então, eu busquei uma mais curtinha possível, ó. Beleza? Aqui não vai ter segredo, tirar esse tampão. Passar a velha da rosca, beleza? Ó, passar a velha da rosca. E rosquear ali. Depois vamos colocar as coisas. Ó, beleza, verdade. Então, instalei essa torneira aqui, ó. Tá? Eu só não mostrei como instalar a torneira, porque eu tenho outros vídeos aí. Que o foco aqui é mais a máquina, né? Então, a princípio é que a torneira tá aqui no local, beleza? Então, você vai pegar a mangueira. A mangueira da água. Fria, né? Ó, ó. Ela já vem com anelzinho de vedação. Tem que prestar atenção se ela tá com anel, tá? E rosquear aqui. Com a mão só tá difícil. É, agora eu consegui. Opa. Beleza? Ó, normalmente, com a mão, já dá pra apertar, tá? Mas se você ver que não conseguiu com a mão, você vem com um alicatezinho, né? Dá um aperto. Mas aí, primeiro, você faz o teste. Então, aqui, ó. E a mangueira de saída, também não tem muito segredo. Que aqui já tem... Aqui já tem um ponto de esgoto. Então, aqui, ó. Na verdade... Deixa eu ver como é que tá a curva aqui. Tem que tirar essa peça aqui, ó. Vamos tirar essa peça aqui. É que normalmente, quando fica na máquina de... No tanque, né? Isso aqui vai no tanque. Assim, ó. Essa peça. Então, aqui nós vamos tirar essa peça e engatar lá direto. Agora, se eu já tá lá, deixa eu levantar a curva. A curva tá pra baixo. Aí. Agora foi. Aí, beleza? Entrou um pouquinho. Mais ou menos, acho que isso, ó. Já é o suficiente. Agora, vamos ligar. Vamos ver se não tá vazando. Vamos ver aqui também, ó. Aqui. Se não quiser dar um apertinho. Mas não tá. Beleza. Então é isso. Tipo... Às vezes é simples e às vezes não. Aqui foi tranquilo, tá? Tem situações que tem que pôr uns adaptador ali. Mas não foi outro caso. Outro dia, quando der, eu mostro as peças. Aí, ali... Aqui tinha um adaptador, né? Então tirando e colocamos a torneira agora. Então aqui tem a opção também. Outra torneira. E máquina de lavar instalada. Tem muito segredo. Ó, não vazou. Mas se você tá sem força com a mão. Vai no alicate, ó. Dá um apertinho. No alicate. Se você tiver com um pouquinho fraco na mão, né? Beleza? Então é isso aqui. Então vamos... Instalação. Máquina de lavar. Concluída. Com sucesso. E o armário pra cima. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Valeu. Fui. Aqui. Rápido. Extra baixo. A normal curto. Só pra fazer um teste aqui. Rápido. Extra baixo. Ver se tá enchendo. Acho que é isso. Ah, foi pro enxágue. Fui pro curto. Deixa eu cancelar. Eu quero ir pro curto. Extra... É, acho que é isso. Acho que agora vai. Agora foi. Tá tudo certo aqui. Tá vazando. Tá vazando. No princípio. Tá vazando. A água não cai ali. Deixa eu esperar aqui. Opa, acho que agora vai cair. Deixa eu esperar aqui um pouquinho. Ó, galera. Essa máquina, ela enche por baixo. Ela não cai água aqui, ó. Ela enche por baixo mesmo lá. Eu fiquei esperando e a água enchendo lá por baixo. Diferente. Então, que deu tudo certo. Beleza? Valeu. Fui. Opa, galera. Parece que aqui deu. Parece que deu. O esgoto aqui parece que tá entupido. Transbordou tudo aqui a água. Então, vamos colocar o... Vamos colocar o arame. Acho que esse vídeo ficou longo, hein. Vamos colocar os arame e ver se dá pra desentupir aqui, ó. Eu coloquei a mangueirinha até aqui na pontinha, assim, ó, segurando. E a água não ia embora. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui, ó. Se aqui não der, vai ter que ir pra lá. Vamos ver. Deu ruim. É, galera. Eu acho que tem alguma coisa entupindo lá. Ó, sai um pouquinho de sujeira. Vamos ver. Agora eu vou tentar girar pra ela entrar mais. Vamos ver. E aí, galera. Olha só. Vou tentar. Tô tentando. Então, mas... Tá saindo. Isso aí é coisa antiga também, né? Dá, deve ser coisa antiga. Olha. Então, vamos lá. Vamos ver o que que dá pra tirar aqui. Tá. Oi. Aqui também tirei bastante coisa. Se não dá pra ver aí. Ó, acho que agora... Acho que agora foi. Esse vídeo ficou longo. Acho que agora foi, hein? Instalação de máquinas. Agora sim vai dar certo. Ufa. Terminei esse vídeo, hein? Se gostou, deixa o like aí, pô. Se inscreva no canal. E é só... Vou mostrar aqui o geralzão depois. Valeu. Mas aqui já ficamos por aí. Que isso. Ó, vamos lá. Deixa brigado. Deixa o meu pau. E aí Tá. E aí Ah, mas agora foi. Ah, mas agora foi.